Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Melhorar a qualidade do ensino e elevar a produtividade dentro da instituição são algumas das metas recordadas na tomada de posse do novo presidente do Instituto Politécnico de Castalbranco. Eleito em junho com 16 dos 25 votos do Conselho-Geral, Carlos Maia sucede a Ana Maria Vaz, que não se recandidatou, depois de um escrutínio que contou ainda com as candidaturas de Fernando Raposo, diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas, e Arminda Guerra, professora na Escola Superior de Tecnologia. Nos próximos quatro anos, o antigo diretor da Escola Superior de Saúde quer diversificar a oferta formativa dos cursos de especialização tecnológica ao ensino à distância, reorganizar a investigação vada a cabo no IPCB e ampliar o EEC de serviços prestados às instituições e empresas da região. A criação de um observatório de percursos estudantis, de um plano de aprendizagem de línguas para toda a academia e a implementação do regime de créditos de escolha livre de um sistema de tutorias, são algumas das propostas deixadas em cima da mesa, entre outras áreas estratégicas que, entretanto, venham a ser identificadas. Talvez devesse dizer aqui hoje, perante esta Assembleia, que nos esperam grandes desafios e que temos grandes obstáculos para ultrapassar. O futuro dependerá essencialmente da forma como cada um de nós conseguir assumir o compromisso, que obrigatoriamente terá de ser coletivo, do desenvolvimento global do IPCB nas suas diversas dimensões, ensino, investigação, prestação de serviços à comunidade. Forma de aumentar as receitas próprias e de comatar a redução progressiva das verbas transferidas para o IPCB através do Orçamento de Estado. O subfinanciamento por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é mesmo apontado como um dos maiores entraves ao crescimento da instituição nos últimos anos. Deixo por concretizar um sonho, que era finalizar o Campos da Talagueira. Não foi possível, apenas foi construído o Bloco Pedagógico da Escola Superior de Saúde. No entanto, gostaria de ter deixado o Bloco Pedagógico da Escola Superior de Artes Aplicadas também concluído, porque se pretende boas instalações de ensino para os nossos estudantes e, portanto, achava que isso era prioritário. Adaptados os cursos ao processo de Bolonha, o IPCB pretende ampliar a oferta de pós-graduações e mestrados e apostar nos doutoramentos, o que passa pela cooperação com entidades nacionais e estrangeiras. Para além da internacionalização, outro objetivo é a criação de um Fórum Regional do Ensino Superior que integra os Politécnicos da Guarda, Porto Alegre e Tomar e as Universidades da Beira Interior, Salamanca e Extremadura. Existe massa crítica que pode ser potenciada se houver associações de instituições de ensino superior. Em parceria, seremos com certeza mais fortes e até aqui temos andado orgulhosamente sós. A minha perspectiva é que daqui a alguns tempos consigamos atribuir graus académicos conjuntos com outras instituições de ensino superior. Estejamos nas redes de investigação de outras instituições de outros países europeus e não só, como eu disse, países africanos de língua oficial portuguesa, alguns países asiáticos, inclusivamente. Agora, tal como eu disse, a Espanha, pela proximidade geográfica, será sempre um parceiro preferencial. Desafios reforçados pelas mudanças recentes no Ensino Superior Politécnico, desde o Estatuto da Carreira Docente aos princípios de avaliação e acreditação das instituições. Nos próximos três anos, os professores terão à sua disposição novas bolsas ProTec, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, um incentivo à realização de doutoramentos, nova base de entrada no sistema. Para que nós podamos cumprir a nossa missão, temos naturalmente também poder orientar e poder fazer em conformidade, de facto, a qualificação dos nossos docentes. Tenho esperanças que neste processo de qualificação global que estamos a fazer, que dentro de seis anos teremos praticamente toda a gente doutorada e muitos docentes com agregação, o próprio sistema poditécnico irá dar os seus doutoramentos, irá dar um título legalmente equivalente ao título de agregado. Muitos vão tentar descobrir como é que no novo regime jurídico podem continuar a fazer o que vinham fazendo e tentar que nada mude. Que cada um de vocês não pergunte o que é que o IPCB pode fazer por mim. Perguntem antes o que é que cada um de vocês pode fazer pelo IPCB. Empoçado o presidente escolhido à nova equipa, seguem-se a homologação dos estatutos das seis escolas de Politécnico e a constituição dos órgãos das unidades orgânicas. José Carlos Gonçalves passa a ser o vice-presidente do IPCB, ficando a administração a cargo de Leonor Godinho e os serviços de ação social nas mãos de Conceição Venâncio. A coordenadora para o processo de Bolonha será Ana Ramos, enquanto que o Gabinete de Relações Internacionais, terá a coordenal João Pedro Louros.